Só dói Oba! Beleza! Eu não lembro onde é! O resto? Oi? Que? Alex, atender! O que? Alô? Oi? Eu tô... Peraí, eu tô... Olha aí, desgraçado! Eu morri aqui! Olha aí! Puta que pariu, Vitor! Por que que você quer desgraçado no meio do trigaiado aqui, mano? A porra da mulher com uma picareta! Você tá bom? Peraí! 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 Vai falando que eu tô aqui! Eu só tô correndo de uma maluca com a porra de um... De um trem aqui querendo comer meu cu! Não! Vitor! Caralho, velho! Ficou triste! Ficou triste! Ai, velho! A hora que ele me ligou!